O que país é esse, caralho? É a porra do Brasil! Que país é esse? É a porra do Brasil! Graças a Deus do Senado! O cheiro atacou do lado! E nem respeita a Constituirão! Nós somos a quentidão do futuro da nação! Que país é esse? É a porra do Brasil! Que país é esse? É a porra do Brasil! Que país é esse? É a porra do Brasil! Que país é esse? É o arco do Brasil! O que é o arco do Brasil! Que país é esse? É a porra do Brasil! Que país é esse, é a porra do Brasil Que país é esse, é a porra do Brasil Que país é esse, é esse E a porra do Brasil Que país é esse, é a porra do Brasil Que país é esse, é a porra do Brasil Que país é esse, é a porra do Brasil Que país é esse, é a porra do Brasil É a porra do Brasil, que país é esse?